Cê tá pedindo desculpa pra quê? Você terminou na sua razão Sua consciência tá suja por quê? Eu sei o que fui o sujo dessa relação Lembra de quando eu te deixei sozinha numa mesa com a luz E no almoço é da família que só você foi Sem me querer eu tô na hora e eu sempre depois Não foi falta de amor da sua parte Você foi inteiro, eu nem fui verdade Na minha mão tinha a placa e o queijo Cortei seu coração e te pedi pra mim mesmo Não foi falta de amor da sua parte Você foi inteiro, eu nem fui metade Na minha mão tinha a placa e o queijo Cortei seu coração e te pedi pra mim mesmo E aí vai investir no mesmo erro Lembra de quando eu te deixei sozinha numa mesa pra dois No almoço é da família que só você foi Sem me querer eu tô na hora e eu sempre depois Não foi falta de amor da sua parte Você foi inteiro, eu nem fui metade Na minha mão tinha a placa e o queijo Cortei seu coração e te pedi pra mim mesmo E aí vai investir no mesmo erro E aí vai investir no mesmo erro Muito obrigado Show O que é isso?